Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do sangue de Jesus, eu cumprimento a todos os vencedores e vencedoras com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje nós vamos fazer a oração do milagre urgente. Você que precisa de um milagre imediato da parte de Deus, você que precisa de um milagre urgente da parte do Senhor, seja na área sentimental, na área financeira, na área espiritual, seja qual for a área que você precisa de um milagre urgente, nós vamos hoje orar, pedir ao Senhor a bênção, a providência do céu na sua vida, na sua família. Creia de todo o coração que através desta oração do milagre urgente, o Senhor vai entrar com providência na sua vida. Faça logo abaixo o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu estarei lendo e apresentando ao Senhor. Antes de nós começarmos a oração do milagre urgente, eu quero convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais vídeos e mais orações. E tenho um desafio para você também. Compartilhe esta oração para sete amigos seus. Compartilhe esta oração para sete amigos no WhatsApp, no Face. Compartilhe esta oração, porque quando a gente abençoa a vida de alguém, nós também somos abençoados. Então ajude este canal a crescer mais ainda, compartilhando este vídeo para uma amiga, para um parente que precisa de um milagre urgente também. Se você precisa desse milagre urgente, fique até o final deste vídeo, porque nós vamos fazer a oração do milagre urgente para todas as áreas. Área sentimental, área espiritual, área financeira, área familiar, na área da saúde, em todos os aspectos, para Deus abençoar você de forma poderosa e de forma sobrenatural. Antes de nós começarmos a oração do milagre urgente, eu quero deixar uma palavra de fé, uma palavra de esperança para o seu coração. Esta palavra está escrita no livro de Isaías, no capítulo de número 64 e no verso de número 4 que nos diz assim. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Esse texto nos mostra que Deus, desde a antiguidade, ele trabalha para aqueles que nele espera. Eu não sei, minha amiga e meu amigo, qual é o milagre urgente que você está precisando. Quem sabe o milagre urgente que você está precisando é um milagre financeiro. Quem sabe o milagre urgente que você precisa é um milagre no seu casamento, ou um milagre na sua família, ou um milagre de uma cura, um milagre de uma transformação. Quem sabe o milagre urgente que você precisa é um milagre de uma bênção no trabalho, na igreja, uma bênção de uma casa própria, uma bênção de um veículo. Eu não sei qual é o milagre urgente que você precisa. Comente aqui abaixo do vídeo, qual é o milagre urgente, aquilo que você quer que Deus faça de forma urgente na sua vida. Nós vamos fazer a oração da fé, a oração do milagre urgente, e o Senhor vai entrar com providência na sua vida. Amém? Você crê? Então coloque toda a sua fé nesta oração. Coloque toda a sua confiança nesta oração. Creia de todo o coração que o Senhor fará o sobrenatural acontecer na sua vida. A Bíblia fala que desde a antiguidade o Senhor opera milagres. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que operou no passado, ele opera também no presente. A Bíblia fala que o Senhor fez um milagre na vida de Abraão. A esposa de Abraão, Sara, não podia gerar filhos. E Deus fez que Sara gerasse filho. Porque o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir esta promessa. Deus tinha feito uma promessa na vida de Abraão. E Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. E na sua vida não será diferente. A promessa que Deus te fez se cumprirá. A vitória que você precisa será realizada. A bênção que você necessita vai chegar. Deus vai mudar circunstâncias. Deus vai mudar o cenário da tua vida. E vai conceder a bênção e a vitória que você tanto precisa. A bênção e a vitória que você tanto deseja. A sua lágrima não é em vão. O seu choro não é em vão. O salmista diz que o choro dura uma noite. Mas a alegria vem pelo amanhecer. Está chegando alegria para o seu coração. Deus vai entrar com providência nesta causa. Você vai sorrir e vai chorar de felicidade. Porque Deus vai mudar o teu quadro, o teu cativeiro, a tua história. O Deus que te chamou garante. Ele está assinando com caneta de glória a sua vitória. E nada e nem ninguém poderá roubar de você aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida. Deus está agindo no secreto. Deus está agindo no oculto para te honrar publicamente. Dentro desses dias o Senhor vai te dar um sinal de vitória. E você verá que o Deus que te chamou é fiel. Ele não perde pelejas. Ele não perde batalhas. O Deus que nós servimos é um Deus de milagres. É um Deus de vitórias. Eu já pude presenciar pessoas aqui comentando que já receberam vitórias. E eu sei que a sua vez vai chegar. Quero também deixar aqui a minha gratidão por você que faz parte deste canal aqui no YouTube. O meu canal Bruno Souza. Fico muito feliz por você fazer parte desta família de oração. Eu quero dizer para você que é inscrito neste canal. Que você faz parte da minha família de oração. E eu estou orando por todos os inscritos deste canal para Deus abençoar a sua vida. Voltando a palavra. Deus tem vitória para você minha irmã. Eu não estou dizendo isso de uma emoção humana. Eu estou dizendo isso através do Espírito de Deus. Através da fé que me move. Através da minha fé e convicção em Deus. Eu tenho plena certeza que Deus vai te dar vitória. Deus vai conceder para você o milagre. Fica até o final deste vídeo porque nós vamos fazer a oração da fé. Mas deixa eu te falar algo de Deus. Uma revelação de Deus para a sua vida. Quem sabe você chorou pedindo uma resposta. Você implorou pedindo uma providência. E Deus está me usando para você para dizer para você. A providência vai chegar. O milagre vai chegar. O socorro vai chegar. E você vai cantar o hino da vitória. A palavra de Deus nos revela que Moisés estava diante de uma situação complicada. E a Bíblia diz que Moisés clama ao Senhor dizendo Senhor, o que nós faremos agora? E Deus diz a Moisés Moisés, o que tu tem em tuas mãos usa. E eu farei o milagre. Moisés pega aquele simples cajado. Toca nas águas. E a Bíblia diz, você sabe, o mar se abriu no meio. E o povo de Israel atravessou para o outro lado. Quem sabe o mar vermelho que está diante de ti Representa lutas financeiras. Quem sabe o mar vermelho que está diante de ti Representa a calamidade, a destruição no seu casamento, na sua família. Quem sabe o mar vermelho que está diante de ti É uma aprovação na área da saúde. Uma aprovação no trabalho. Uma aprovação em alguma área da vida. Mas Deus manda te dizer Que o Senhor de Moisés, o Deus de Moisés também é o seu Deus. E esse mar vai se abrir E você vai cantar o hino da vitória. Porque quem garante a tua vitória é Deus. Quem confirma a tua vitória é Deus. Quem assina a tua vitória é Deus. Quem te concede a bênção é Deus. E o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Moisés que abriu o mar vermelho. Ele está aqui. E através desta palavra, Deus entra na tua casa. Deus entra no teu trabalho. Deus entra no teu casamento. Deus entra na tua saúde. E concede a vitória que você precisa, que você necessita. Moisés sabia que Deus era com ele. E Deus fez o milagre na vida de Moisés. Quando nós olhamos para o Deus da Bíblia. O Deus que nós servimos. Esse Deus é um Deus que opera milagres. A Bíblia fala que havia um gigante. Um gigante filisteu chamado Golias. Todos tinham medo de Golias. Todos temiam Golias. Mas havia um jovem. Cujo nome se chamava Davi. E Davi acreditava no Deus que ele servia. Davi foi diante do gigante. Enfrentou o gigante Golias. Porque ele acreditava. Acreditava no Deus de Israel. Ei minha amiga e meu amigo. Quem sabe você está também como Davi. E diante de você há um grande gigante. Quem sabe este gigante se chama o gigante do desemprego. Quem sabe este gigante se chama o gigante da enfermidade. O gigante da calúnia. O gigante da perseguição. O gigante das provas. Mas Deus vai te usar. Assim como Deus usou a Davi. E o gigante vai cair por terra. Através do poder da fé. Através do poder da oração. Através do poder desta oração. Eu vou profetizar que este gigante por estes dias vai cair por terra. E a vitória vai chegar na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque Deus é fiel para fazer o milagre. Existem pessoas que estão me ouvindo agora. Você pensou em desistir. Você pensou em parar. É com você que eu estou falando. Eu estou falando com você que pensou que não há mais jeito para a sua situação. Que não há mais jeito para o seu problema. Você que se sente ansiosa para que Deus cumpra imediatamente o milagre. Ei, Deus manda te dizer. Não é no teu tempo, mas é no meu tempo. Eu vou entrar com providência na tua vida. Não desiste, diz o Senhor. Persiste, persiste e persiste. Porque Deus vai fazer o milagre na tua vida, nos teus sentimentos, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. O Deus que eu sirvo. O Deus que você serve. O Deus da Bíblia. O Deus que pregamos e oramos é um Deus de milagre. E o nome dele se chama um Deus de já. Aquilo que iria demorar um ano, vai demorar um mês, para Deus fazer. Aquilo que iria demorar um mês, Deus vai fazer em uma semana. Deus vai adiantar o relógio. Deus vai adiantar a tua bênção. Porque a palavra de Deus nos diz, no livro de Mateus, no capítulo 7. Mateus, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate, abre-se-vos-á. Ei, uma porta de vitória está sendo aberta para você. Ainda que você diga que não está crendo mais. Ainda que você diga que não crer mais, que não tem mais forças. Mesmo assim, eu vou profetizar para você. Deus vai abrir esta porta na sua vida. O milagre urgente vai acontecer na tua história. Você vai contar o seu testemunho de milagre. Você se perguntou, Deus, por que tanta luta? Você se perguntou, Deus, por que tanta prova? Deus está falando forte contigo. Você se perguntou, Deus, eu não aguento mais. Me explica por que tanta luta, tanta prova. Deus manda te dizer. A minha bênção está sobre a tua vida. Você não está entendendo nada. Mas eu estou escrevendo uma história de vitória para você, diz o Senhor. Hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Quando Deus deu a revelação para José. Deus mostrou o sol e a lua e as estrelas se prostrando diante de José. José não entendeu a revelação. Assim está você. Não está entendendo o porquê das lutas e das provas. José também não estava entendendo. Agora escuta só o que Deus fez. Preste atenção no que Deus fez na vida de José. José foi vendido pelos seus irmãos. José foi colocado como escravo. José se tornou prisioneiro. Com certeza José não estava entendendo o trabalhar de Deus na vida dele. Mas toda aquela prova, toda aquela luta, toda aquela adversidade, toda aquela complicação que José estava passando no Egito. Era Deus escrevendo uma história de sucesso. Uma história de vitória. A Bíblia diz que José agora revela o sonho do rei e o rei coloca ele para ser governador em todo o Egito. Você hoje não está entendendo o processo de Deus na sua vida. Mas tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo na sua vida, é Deus escrevendo uma história de sucesso. Uma história de sucesso e de vitória para você. Creia de todo o coração. Creia de toda a sua alma. Mas é necessário você fazer uma coisa. Você precisa esquecer o que passou. Você precisa superar o passado. O que passou, passou e não volta mais. As lutas que você viveu no passado, estão no passado. Não tem como você voltar no tempo e fazer tudo diferente. O que passou, passou e não volta mais. O que importa é o hoje. O que importa de verdade é o agora. É este momento. Pare de ficar pensando nas coisas que passou. Pare de ficar falando das coisas que passou. Quer vitória? Pare de falar do passado. Quer um milagre urgente na sua vida? A partir de hoje, esqueça o passado. O que passou, passou. Foi apenas uma lição de vida. O que importa é o agora. Se o relacionamento não deu certo, o que importa é o agora. Se o trabalho não deu certo, o que importa é agora. Se não deu certo no passado, é porque Deus tem coisa melhor para você, minha irmã. Deus tem coisa melhor para você, meu irmão. Então, o primeiro passo para receber a vitória urgente da parte de Deus é, esqueça o passado. O que passou, passou. Pare de falar do passado. Pare de reclamar do passado. Um segundo passo para receber a vitória, o milagre urgente da parte de Deus. Use palavras de fé. Use palavras de fé. Pare de dizer que você é uma derrotada. Pare de dizer que você é uma fracassada. Pare de dizer que você não vai conseguir. Use palavras de fé. No lugar de dizer que não aguenta mais, que não vai conseguir. Diga que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Diga que você nasceu para vencer e vai vencer. Diga que em Cristo você é mais do que vencedora. Vencedor. Não diga que você é uma perdedora. Diga que você é uma vencedora. Porque a Bíblia diz que você é uma vencedora. A Bíblia diz que você é um vencedor. E tudo aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito é a verdade. Se a Bíblia diz que você nasceu para vencer, então você nasceu para vencer. Precisamos trocar as nossas palavras. Usar palavras de fé. Palavras positivas. Palavras de esperança. Diga que tudo vai dar certo em nome de Jesus. Diga que tudo já deu certo em nome de Jesus. Diga que você é uma vencedora em Cristo Jesus. Diga que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se você tem algum vício, diga que você já venceu esse vício no nome de Jesus. Se você tem algum gigante, alguma luta, alguma adversidade, diga que você já venceu essa adversidade no nome de Jesus. Se você tem depressão, ansiedade, medo ou fobia, diga que você já venceu a depressão, já venceu o medo no nome poderoso de Jesus Cristo. É através da nossa palavra. Jesus disse que aquele que tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, pedireis ao monte que se transporte para os mares. É através da fé que o milagre acontece. É através da fé que o milagre chega. Então, acredite que você merece. Creia que você merece o milagre. Existem pessoas que não recebem o milagre porque elas entendem que não merecem o milagre. A partir de hoje, entenda. Você merece o milagre. Por intermédio do sangue de Jesus que foi derramado no Calvário, você merece este milagre no nome de Jesus. Tome posse desta palavra. Tome posse da sua vitória. Nesse momento eu vou orar por sua vida. Vamos fazer a oração da fé. A oração do milagre urgente. A oração do milagre urgente vamos fazer neste momento. Você vai repetir as palavras que eu disser em oração. Você vai orar junto comigo. Vamos fazer duas etapas de oração. Na primeira oração, vamos fazer uma oração profética, usando palavras proféticas. E a segunda oração, nós vamos orar de forma livre. Ou seja, você vai fazer a sua oração da maneira que você desejar. Mas esta primeira oração, você vai repetir as palavras que eu disser. Tudo que eu disser, você vai repetir. Essa vai ser a primeira oração. E a segunda oração, você vai orar aquilo que está no seu coração. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos e repita estas palavras junto comigo. Senhor Jesus, aqui na tua presença estou. E eu quero, Senhor, um milagre na minha vida. Senhor, te peço perdão dos meus pecados. Senhor Jesus, te peço perdão das minhas falhas. E nesse momento, eu glorifico o teu nome, Senhor. Repita estas palavras. Eu glorifico o teu nome, ó Pai. E te peço, humildemente, traz o meu milagre, a minha vitória. Eu te peço, humildemente, a tua bênção sobre a minha vida. E eu profetizo, diga comigo, e eu profetizo, no nome de Jesus, a minha vitória financeira. Eu profetizo, no nome de Jesus, a minha vitória sentimental. Eu profetizo, no nome de Jesus, a minha vitória familiar. Eu profetizo, no nome de Jesus, saúde para o meu corpo. Eu creio, eu tomo posse de todas as bênçãos. Que toda ansiedade saia do meu coração. Que todo medo saia do meu coração. Que todo passado que me escraviza, que todo passado que me atormenta, seja apagado pelo sangue de Jesus Cristo. Senhor, eu entendo que aquilo que passou, passou e não volta mais. mas me concede força espiritual, ânimo, alegria, felicidade, para continuar vencendo na vida. Eu tomo posse da minha felicidade. Eu tomo posse da minha bênção. Eu tomo posse da minha vitória e do meu milagre no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Diga assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso sorrir, eu posso ser feliz, eu posso conquistar, eu posso vencer, eu posso prosperar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode tudo, minha irmã. Naquele que te fortalece e quem te fortalece é Deus. Quem te sustenta é Deus e quem garante a tua vitória é Deus. Vamos fazer agora uma segunda oração. E nessa segunda oração você vai orar da forma que você quiser. Não precisa repetir as palavras que eu falar em oração. Simplesmente você vai abrir o coração e vai despejar tudo diante de Deus. Vai contar tudo para o Pai. E eu vou estar orando por sua vida nesse momento. Uma oração de guerra, de batalha espiritual. Uma oração para que Deus acelere a tua bênção. Para que o milagre urgente do Pai chegue na sua vida. Vamos orar? Feche os seus olhos e ore comigo. Espírito Santo da verdade na tua presença mais uma vez aqui estou para orar e para interceder pela vida da tua filha que me escuta. Pela vida do teu filho que me escuta através deste vídeo. Senhor eu te peço para cada inscrito neste canal para cada pessoa que colocou o seu comentário aqui abaixo Deus no nome de Jesus para cada pedido de oração vem entrar com providência se é cura traz a cura Senhor nós te pedimos o nome de Jesus se é libertação traz a libertação Pai nós te pedimos no nome de Jesus que toda ansiedade que toda depressão que todo medo que toda angústia sai agora no nome de Jesus Cristo porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo na sombra do Onipotente descansará Senhor entra com providência na vida financeira do teu povo entra com providência na vida sentimental entra com providência no casamento entra com providência nas finanças Senhor abre a porta que está fechada e concede vitória para o teu povo Deus faz aquilo que o médico não pode Senhor faz aquilo que o juiz não pode faz aquilo que o advogado não pode faz o milagre acontecer o milagre urgente na vida da tua serva e do teu servo que me escuta Senhor no nome de Jesus faz o milagre acontecer não por mim mas por ti pela tua misericórdia pela tua graça nós te pedimos Senhor nós te imploramos Deus nada podemos sentir nós reconhecemos a tua grandeza nós reconhecemos Senhor que tu és fiel para fazer o sobrenatural acontecer então Jesus faz o sobrenatural acontecer na vida da minha amiga do meu irmão em Cristo que está me escutando neste momento na vida da minha irmã em Cristo que está me ouvindo neste momento entra com providência faz o milagre toda a porta que está fechada venha a ser aberta agora no nome de Jesus que todo gigante que tem se levantado contra esta família caia por terra no nome de Jesus que toda a maldição seja quebrada no nome de Jesus que toda a enfermidade venha a ser repreendida no nome de Jesus Cristo você que tem alguma enfermidade coloque a mão sobre a enfermidade você que está precisando de uma porta de emprego pegue a sua carteira de trabalho coloque debaixo dos seus joelhos você que precisa de uma benção no seu casamento pegue aí a sua aliança coloca a mão na sua aliança agora você que precisa de uma benção financeira ore comigo neste momento Senhor Deus poderoso no nome de Jesus Cristo abre a porta de emprego no nome de Jesus Cristo abre a porta Senhor Deus nos casamentos abençoa o casamento da tua serva abençoa Senhor Deus o emprego da tua filha e do teu filho Deus no nome de Jesus que toda a enfermidade agora saia e desapareça pelo poder do nome de Jesus que toda a porta que está fechada seja aberta agora no nome de Jesus Senhor nós te pedimos no nome de Jesus traz um milagre urgente na vida financeira na vida sentimental Senhor na vida material em todas as áreas da vida da tua serva e do teu servo no nome de Jesus traz um milagre urgente para a glória do teu nome amém e graças a Deus diga amém diga graças a Deus diga eu tomo posse da minha vitória no nome de Jesus antes de você fechar este vídeo deixa eu te fazer um pedido se você ainda não é inscrito no canal se inscreva porque aqui vamos sempre estar orando e trazendo uma palavra de vitória para você o outro pedido que eu quero fazer compartilha este vídeo compartilha esta oração para um amigo para uma amiga quando você compartilha a bênção Deus te abençoa mais ainda então seja um missionário seja uma missionária pegue este vídeo manda para a sua irmã para o seu irmão manda para o seu pai para a sua mãe para os seus filhos para os seus tios os amigos de trabalho nos grupos de whatsapp envia esta oração do milagre urgente para que eu saiba que as pessoas estão gostando das orações para que eu venha orar mais ainda porque se o vídeo tem resultado isso me motiva isso me deixa feliz e eu vou fazer outros vídeos outras orações por sua vida amém então nos ajude você faz parte desta família da família da família de oração eu já adotei você todos os inscritos aqui do canal já estão adotados já são filhos de oração eu já estou orando por cada um de vocês que são inscritos aqui no canal amém que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe a tua casa um grande abraço e que a graça de Deus o amor do pai e as misericórdias do senhor esteja na sua vida amém tome posse de vitória tenha certeza que o milagre urgente da parte de Deus já chegou na tua casa já chegou na tua vida no nome de Jesus vamos orar o salmo 70 este é o salmo daqueles que precisam de uma vitória urgente este é o salmo daqueles que precisa que Deus venha se apressar para conceder a vitória se você precisa de uma vitória urgente de uma vitória imediata participe desta oração do salmo 70 porque este salmo foi feito para você e precisa de um milagre urgente da parte de Deus antes de nós começarmos a orar antes de nós começarmos a pedir ao Senhor o milagre a vitória eu quero convidar você para compartilhar este vídeo para um familiar que precisa de uma vitória urgente para uma amiga para um amigo seu que precisa de uma vitória urgente da parte de Deus que você possa escutar esta oração tantas vezes você desejar porque sempre é bom orar coloque nos comentários o seu pedido de oração e estarei apresentando os seus pedidos de oração a Deus esse salmo 70 é um salmo muito poderoso para quem precisa de uma vitória imediata você que já está cansada cansado de esperar ore comigo esse salmo porque Deus vai acelerar o processo da sua vitória entendemos que Deus não trabalha no nosso tempo mas quando nós clamamos quando nós pedimos o Senhor acelera o Senhor adianta a nossa benção eu quero ler com você este salmo versículo por versículo é um salmo muito pequeno mas é um salmo muito poderoso o salmo 70 salmo 70 o título diz na sua aflição Davi suplica a Deus e se apresse em livrá-lo o verso 1 nos diz apressa-te ó Deus em me livrar Senhor apressa-te em me ajudar em outras traduções está escrito em ajudar-me apressa-te ó Deus em me livrar Senhor apressa-te em mim ajudar nesse verso 1 o salmista está angustiado quem sabe o salmista está desesperado precisando de um socorro precisando de uma resposta de Deus precisando de uma direção e quem sabe você está como salmista nesse momento precisando de uma vitória na área financeira na área sentimental na área familiar quem sabe você está precisando de uma cura de uma libertação e esse salmo é o clamor de Davi quando ele diz apressa-te Senhor em me socorrer apressa-te Senhor em me livrar em outras palavras Davi estava dizendo Deus adianta o processo da minha vitória acelera o processo da minha benção eu preciso Senhor de uma vitória quando nós vemos essa necessidade do salmista a pedir nós podemos se assemelhar ao salmista neste momento quem sabe você está com seu coração assim precisando desta vitória imediata você quem sabe já cansou de chorar já cansou de pedir já cansou mas só que Deus ele ministra ao meu coração para te dizer ainda que você esteja cansada cansado não desista continue pedindo continue orando porque a resposta está chegando a vitória está chegando Deus Deus vai apressar a tua benção você não chegou neste vídeo por acaso você não chegou aqui por acaso Deus te trouxe até este vídeo para te dizer estou eu adiantando a tua vitória estou eu adiantando a tua benção eu vou entrar com providência na tua vida diz o senhor eu vou abrir as portas que estão fechadas diz o senhor eu vou conceder a vitória que tanto tu precisa e que tanto tu pedes diz o senhor tão somente descansa o teu coração alegra-te anima levanta a tua cabeça porque Deus está entrando com providência na sua vida assim estava o salmista angustiado desesperado dizendo Deus apressa-te apressa-te em me livrar apressa-te em ajudar-me no verso 2 ele diz fiquem envergonhados e confundidos os que procuram minha alma mas ainda no verso 1 deixa eu ilustrar algo importante quando eu falo de apressar me faz lembrar do primeiro milagre de Jesus registrado na bíblia no capítulo 2 de João quando falta o vinho na festa a mãe de Jesus diz acabou-se o vinho e Jesus responde para Maria mulher o que eu tenho a ver contigo ainda não é chegado a minha hora perceba que Jesus tinha dito para Maria que ainda não era chegado a hora dele a hora de que a hora dele fazer o milagre às vezes ainda não é chegado a hora de Deus fazer o milagre na sua vida mas perceba que quando Maria pediu quando Maria orou pediu a Jesus Jesus adiantou o milagre por conta do pedido de Maria sabe o que isso significa que ainda que não é chegada a hora de Deus de fazer o milagre na sua vida se você pedir com fé se você acreditar se você pedir Senhor eu sei que ainda não é a hora eu sei que ainda não é o tempo mas eu te imploro eu te peço acelera apressa te Senhor em me livrar e não é pecado você pedir a Deus para que ele acelere o processo da vitória e o salmo 70 é exemplo disto Davi ele está clamando a Deus dizendo apressa te Deus em me livrar Senhor apressa te em ajudar me o relógio de Deus é diferente do nosso relógio mas quando nós ganhamos intimidade com Pai quando nós buscamos a presença de Deus Deus ele se alegra com isto e quando estamos diante do Senhor nós podemos pedir com toda humildade podemos pedir com toda humilhação Senhor apressa te em me ajudar me entra com providência Senhor nesta causa e você que precisa de uma vitória urgente você que precisa de um milagre urgente receba esta palavra em seu coração Deus vai acelerar a sua vitória no nome de Jesus você pode dizer amém comente logo abaixo amém eu tomo posse desta palavra faça o seu comentário logo abaixo dizendo amém eu tomo posse desta palavra o versículo 2 o salmista ainda diz fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma tornem atrás e confundam se os que me desejam mal eu te faço uma pergunta você tem recebido perseguição de pessoas invejosas pessoas invejosas estão perseguindo você pessoas invejosas estão querendo ver a tua derrota ver a tua queda existem pessoas querendo ver a tua derrota querendo ver a tua queda então você está no salmo certo porque o salmo 70 no verso 2 o salmista pede a Deus fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma tornem atrás e confundam se os que desejam mal ou seja aqueles que procuram a tua alma aqueles que querem fazer o mal contra ti aqueles que desejam ver a tua queda aqueles que desejam ver a tua derrota eles ficarão envergonhados porque eles não verão a tua derrota eles verão a glória de Deus na sua vida eles verão a vitória na tua casa na tua história eles verão a glória de Deus a vitória do Senhor na sua vida creia o Deus que fez a promessa é fiel o Deus que fez a promessa é poderoso e ele vai mudar a tua história ele vai mudar a tua história por completo antes você era chamada de derrotada mas a partir de agora vão te chamar de vencedora de vencedor porque Deus está se apressando acelerando a tua vitória e você vai viver o melhor de Deus na terra o melhor de Deus é para você creio e tome posse e aqueles que zombam de ti aqueles que te humilham aqueles que te perseguem eles verão a glória a luz de Deus na tua face e o salmista pede ao Senhor no verso 2 ele diz fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma tornem atrás e confundam-se os que desejam mal isto não é vingança vingança é quando você age com as suas próprias mãos isto se chama justiça de Deus e Deus vai fazer justiça na tua causa Deus vai fazer justiça na tua vida os invejosos terão que ver a vitória de Deus eles querem ver você derrotada você derrotado eles querem ver você em quarto escuro se lamentando triste abatida mas saia deste quarto escuro não fique aí sozinha cabisbaixa chorando pelos cantos levante a cabeça coloque um sorriso neste rosto levante a cabeça porque você é princesa de Deus você é príncipe de Deus o Senhor te chamou para vencer o Senhor te chamou para brilhar o Senhor te chamou para conquistar para reinar se Deus é rei nós que somos filhos de Deus somos príncipes desse rei poderoso ei você é uma princesa de Cristo você é um príncipe de Cristo não abaixe a cabeça senão a coroa vai cair mas fique com a cabeça levantada porque Deus chamou você para conquistar para ser uma vitoriosa diga amém diga eu tomo posse desta palavra envergonhados e confundidos ficarão aqueles que procuram a tua derrota que procuram o teu fracasso fizeram isso com José jogaram José dentro de uma cisterna quiseram ver a morte de José venderam José por vinte moedas de prata José se tornou escravo no Egito José se tornou prisioneiro no Egito e José se tornou governador no Egito ei estão quem sabe jogando você dentro de uma cova quem sabe estão jogando você dentro de uma prisão espiritual mas os mesmos que jogaram José na cova tiveram que se prostrar diante dele reconhecendo o governo que Deus tinha estabelecido sobre a vida de José os mesmos que jogam pedra em você terão que aplaudir a sua vitória terão que aplaudir a honra de Deus na sua vida e o Deus de José também é o seu Deus foi fácil rasgar a túnica que estava sobre José mas difícil era rasgar a promessa de Deus na vida de José segura tua vitória segura esta palavra com todo teu coração Deus vai reverter a tua situação chegou o tempo da honra na tua vida chegou o tempo de vitória na tua história quem te viu para baixo vai te ver para cima quem te viu humilhada vai te ver honrada porque o Salmo 70 nos mostra este clamor de Davi ele diz fique envergonhado verso 2 fique envergonhados e confundidos o que significa fique envergonhados e confundidos envergonhados e confundidos quem os que procuram minha alma tornem atrás e confundam-se os que desejam mal aqueles que desejam o teu mal eles ficarão confundidos eles ficarão sem entender o que Deus ou glória fará na tua vida ao me posse das bênçãos do Salmo 70 é o Salmo daqueles que querem que Deus acelere a prece em conceder vitória para eles o verso 3 nos diz ainda o verso 3 do Salmo 70 voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem rá rá o salmista está dizendo aqueles que zombam de mim aqueles que dão gargalhadas de mim eles vão ter que voltar cobertos de vergonha o texto é muito bem claro Salmo 70 verso 3 voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem rá rá os que dizem rá rá e os que dão risada aqueles que sorri de você como zombaria eles vão ter que ver eles vão ter que ver a honra de Deus na tua vida e quando eles contemplarem a vitória de Deus na tua vida eles ficarão cobertos de vergonha ei não é você que vai sair envergonhada envergonhado desta situação quem será envergonhado é o inimigo de nossas almas é aqueles que zombam de nós por isso descansa o teu coração simplesmente perdoa deixa na mão de Deus vai viver a tua vida e deixa Deus tratar aqueles que se levantam contra você deixa Deus cuidar daqueles que se levantam contra ti porque eles serão envergonhados os que desejam mal contra você serão envergonhados porque diante de ti tem um escudo poderoso a inveja bate nesse escudo e volta a maldade bate nesse escudo e volta a maldição bate nesse escudo e volta a praga jogada bate nesse escudo e volta esse escudo chamado Deus está diante de você e todo mal que lançam contra a tua vida bate no escudo e volta você tem um escudo poderoso na sua vida você pode dizer isso em voz alta eu tenho um escudo poderoso na minha vida Deus disse a Abraão eu sou o teu escudo Deus disse mais a Abraão aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados e aqueles que te abençoarem serão abençoados e a promessa e a bênção de Abraão está na sua vida quem jogar praga em você a praga volta quem fazer feitiço contra você o feitiço volta quem jogar palavra de maldição em você a palavra de maldição volta sabe por quê? porque diante de ti tem um escudo poderoso o escudo chamado Jeová o escudo chamado o Deus de Abraão de Isaac e Jacó óbvio que nós não queremos o mal contra ninguém nós não queremos o mal contra aqueles que se levantam contra nós nós não queremos o mal contra aqueles que lutam contra as nossas vidas porém a justiça de Deus precisa ser feita óbvio que nós devemos perdoar aqueles que nos aflingem aqueles que se levantam contra nós aqueles que nos traem nós temos que perdoar mas perdoar não significa que a justiça não seja feita você entende? perdoar significa não guardar mágoa não guardar ressentimento no coração mas a justiça precisa ser feita por exemplo um homem mata o filho de um pai e de uma mãe esse pai e esta mãe nem pode perdoar o assassino porém este criminoso esse assassino ele precisa ser julgado e ele precisa passar pela justiça divina você pode perdoar aqueles que te ofendem aqueles que te maltrata mas a justiça de Deus é inevitável ela acontece por isso que nós não podemos perseguir e maltratar ninguém porque a justiça sempre acontecerá no verso 4 do salmo 70 o salmista ainda diz mais foguem e alegres em ti todos que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente e agradecido seja Deus por esta razão alegra-te se você está triste está ouvindo esta oração então alegra o teu coração saiba que você tem um escudo saiba que você tem um protetor o laço que armaram contra a tua família Deus desfaz agora o laço que armaram contra os teus filhos Deus desfaz agora o laço que armaram contra o teu esposo contra a tua esposa Deus desfaz agora no nome de Jesus Cristo de Nazaré o inimigo veio para matar roubar e destruir mas Jesus veio para desfazer as obras de Satanás Jesus veio para trazer vida e vida eterna com abundância e vida entra hoje na tua casa vitória entra hoje na tua casa na tua família honra de Deus entra hoje na tua casa na tua família no nome de Jesus tome posse de vitória creia de todo o coração porque Deus está acelerando a tua bênção o verso 5 é o último verso do salmo 70 e ele diz assim eu porém estou aflito olha só o salmista está rasgando o coração diante de Deus o salmista está abrindo o coração para Deus o salmista está sendo transparente com Deus ele está sendo sincero com Deus ele está dizendo no verso 5 eu porém estou aflito olha só como estava a situação de Davi ele está dizendo eu porém estou aflito e necessitado você se encontra assim aflita e necessitada aflito e necessitado você está com o coração aflito ei alegra-te hoje no Senhor receba renovo receba graça receba justiça receba poder nesse exato momento você que está me ouvindo agora o Espírito Santo te renova através desta palavra renova o espiritual receba em seu coração receba na tua vida receba na tua casa renovação de Deus levante a cabeça receba força para vencer anima-te e alegra-te sinta agora um peso saindo das tuas costas no nome de Jesus sinta-se leve como a pena sabe o que é isso? sabe porque você está sentindo essa alegria? sabe porque você está se sentindo leve? é o Espírito Santo de Deus te visitando neste momento e te dizendo filha ainda não é o fim filho só é o começo de grandes vitórias e honras na tua vida verso 5 o salmista está aflito angustiado ele diz eu porém estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó Deus tu és o meu auxílio e o meu libertador Senhor não te detenhas olha só que lindo esta oração do salmista Davi no verso 5 ele abre o coração faça isso abra o seu coração se derrame diante de Deus existem dores que elas saem pelas lágrimas existem aflições que elas saem pelas lágrimas então deixa as lágrimas tirar toda a tristeza da tua alma se você quiser chorar chore chore na presença do Senhor chore aos pés da cruz diga pra Deus Deus eu estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó Deus a Bíblia diz que Ana chorou e Deus deu vitória a Ana a Bíblia diz que o rei Ezequias chorou e Deus deu vitória a ele existem vários versículos na Bíblia que fala sobre o choro Salmos 30 verso 5 diz que o choro dura uma noite mas a alegria vem ao amanhecer e o salmista está assim com o coração apertado com o coração angustiado mas ele diz eu porém estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó Deus tu és o meu auxílio e o meu libertador Senhor não te detenhas este é o salmo 70 são apenas cinco versículos é o salmo escrito por um homem angustiado é o salmo escrito por um homem que estava sendo perseguido e maltratado e estava clamando por Deus por justiça pedindo para que Deus apressasse e quem sabe você se encontra como estava o salmista neste momento quem sabe você está precisando de uma vitória urgente de um socorro urgente quem sabe essa urgência que você está precisando é a porta de um emprego quem sabe essa urgência que você está precisando é a salvação do teu esposo é a salvação da tua esposa ou a salvação do teu filho ou a cura de um familiar ou a sua própria cura quem sabe você está em busca da cura da tua depressão quem sabe você está necessitando de uma vitória extraordinária de uma bênção exclusiva da parte de Deus na sua vida e você está buscando pedindo mas saiba de uma coisa Deus está entrando hoje na tua vida Deus está entrando hoje na tua casa o Senhor vai apressar a tua vitória o Senhor vai acelerar a tua bênção você crê porque esta palavra é só para quem crer esta palavra é só para quem crer de todo o coração e nesse exato momento eu quero convidar você para orar junto comigo e o título desta oração é a oração do salmo 70 a oração da vitória urgente você que está precisando de uma vitória urgente na sua vida de uma bênção urgente você que não aguenta mais você já disse eu não aguento mais é para você esta palavra é para você esta oração depois desta oração você vai se sentir aliviada você vai se sentir leve um peso vai sair das suas costas depois desta oração você vai se sentir leve eu sei que tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora que já estão se sentindo leve já estão se sentindo maravilhada com esta palavra a alma já foi lavada com esta palavra mas você vai se sentir mais leve ainda você vai se sentir como uma pena flutuando na presença de Deus e nós vamos orar neste momento se você puder feche os seus olhos feche os seus olhos toda oração precisa começar com agradecimento e nós vamos agradecer e depois nós vamos pedir que Deus acelere as nossas vitórias aquilo que era para acontecer em 10 anos Deus fará em um ano aquilo que era para acontecer em um ano Deus fará em um mês aquilo que era para acontecer em um mês Deus fará em uma semana aquilo que era para acontecer em uma semana Deus fará em um dia aquilo que era para desfazer em um dia Deus fará em uma hora aquilo que era para fazer para Deus fazer em uma hora Deus fará em um segundo ou seja nós vamos orar para que Deus acelere a nossa vitória para que Deus nos capacite para receber a vitória que nós precisamos a vitória que nós merecemos e a vitória que nós desejamos são três tipos de vitória a vitória que desejamos a vitória que precisamos e a vitória que necessitamos então vamos orar neste momento feche os seus olhos e ore comigo com fé coloque toda a sua fé nesta oração e feche os seus olhos e ore comigo Espírito Santo de Deus queremos te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede neste momento queremos te agradecer pelo dom da vida queremos te agradecer ó Deus pelo ar que respiramos queremos te agradecer Senhor pela dádiva concedida queremos te agradecer Senhor pela porta que está sendo aberta queremos te agradecer Senhor por tudo o que tem feito e por tudo o que has de fazer queremos te agradecer pela comida na mesa queremos te agradecer pela roupa no guarda roupa queremos te agradecer por este dia queremos Senhor te agradecer de todo o coração Deus tu és poderoso tu és onipotente tu és onisciente tu és grandioso tu és majestoso tu és Senhor o alfa e o ômega o princípio e o fim Senhor todo poderoso tu és aquele que abriu o mar vermelho tu és aquele que derrubou as muralhas de Jericó tu és aquele que usou a Davi para derrubar o gigante tu és Senhor aquele que faz o impossível acontecer e nós estamos clamando ao Deus de Abraão ao Deus de Isaac ao Deus de Jacó ao Deus que fez todas as coisas ao Deus infinito e grandioso e glorioso na tua presença Senhor nos prostramos diante de ti reconhecendo a tua infinita grandeza Deus a esta mulher que está me escutando nesta hora a este homem que está me escutando neste momento Deus no nome de Jesus vem entrar com providência vem entrar com teu socorro ela clama apressa-te Deus em me socorrer ele clama apressa-te Senhor em me dar vitória atende a oração Senhor desta mulher necessitada deste homem aflito entra com providência abre a porta do emprego abre a porta da salvação abre a porta da cura abre a porta da urgência Senhor entra com providência acelera apressa-te em nos socorrer em nos conceder vitória Deus no nome de Jesus estamos aqui aflitos angustiados precisando desta bênção e desta vitória arranca do nosso peito toda angústia arranca do nosso peito Senhor toda necessidade Deus a este coração aflito tira agora toda a aflição você que está me escutando agora eu vou contar de um até três e quando eu chegar no três toda a angústia toda a tristeza toda a depressão você vai receber o alívio agora você vai se sentir leve você vai se sentir liberta você vai se sentir segura em Deus eu vou contar de um até três e quando eu chegar no três você vai receber uma paz entrando em seu coração eu conto um Deus está preparando o território da tua vitória eu conto dois está chegando o tempo de vencer o tempo de conquistar eu conto três receba paz receba vitória receba graça receba amor receba virtude em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo em nome de Jesus em nome de Jesus amém tome posse da sua vitória saiba que você pode todas as coisas naquele que te fortalece creia de todo coração que o Senhor vai acelerar a sua vitória Deus vai apressar em te socorrer tão somente alegra a tua alma canta a tua alma louvores ao Senhor descansa no Senhor confia nele e ele tudo fará e adore a Deus não importando as circunstâncias como diz aquela letra daquela canção se Deus fizer ele é Deus se não fizer ele é Deus se a porta se abrir ele é Deus mas se fechar ele continua sendo Deus eu não adoro a Deus eu não sirvo a Deus por aquilo que ele pode me dar eu sirvo a Deus por aquilo que ele é na minha vida eu não sirvo a Deus por uma porta de emprego por um casamento por uma dádiva eu sirvo a Deus porque eu amo ao Senhor porque eu amo a ele de todo o coração Jó ele amava a Deus acima de tudo então tenha este coração porque é deste coração que o Senhor se alegra e quando nós nos desprendemos das coisas que nós queremos de forma urgente é neste momento que Deus acelera a nossa vitória Deus acelera a nossa vitória quando nós descansamos nele quando nós ficamos tranquilos quando nós ficamos com a alma aquieta é neste momento que Deus acelera a nossa vitória então com esta palavra anima-te alegra-te descansa e deixa Deus acelerar deixa Deus apressar em ti socorrer e conceder a vitória que você precisa a vitória que você necessita e a vitória que você deseja amém compartilhe esta oração para um amigo uma amiga que está aflita que está angustiada compartilhe esta mensagem e com certeza Deus vai abençoar você ainda mais porque quando nós compartilhamos a benção Deus ele concede mais bençãos para nós e esta palavra foi uma benção para a sua vida então passe essa palavra para uma outra pessoa para que ela possa ser edificada se você ainda não é inscrita ou inscrito em meu canal no youtube inscreva-se agora mesmo e no momento que você se inscrever clique no sininho aparece um sino do lado do botão inscrever clique nesse botão e escolha a opção receber as notificações sempre quando uma nova oração for lançada você vai ser o primeiro a primeira a receber a oração então assine as notificações do canal amém que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe a tua casa que Deus abençoe a tua família tome posse desta palavra desta oração do salmo 70 e a paz do senhor esteja em seu coração